Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Milhares de americanos foram às ruas de Washington protestar contra a paralisação do governo, que está em seu vigésimo dia. Diversas agências federais e ministérios estão fechados e os funcionários impedidos de trabalhar. Um pouco antes de viajar, Trump disse que não há motivo de o governo e os democratas não chegarem a um acordo. Mas há um outro lado que não se importa com a segurança na fronteira e não dá a mínima para o crime e nem se preocupa com gangues esfaqueando pessoas, afirmou. O atropelamento intencional de dois cães em agosto pela enfermeira Ana Gisele Atan rendeu uma onda de ódio nas redes sociais. Em outubro, outro crime, supostamente motivado pelo Censo de Proteção aos Animais, também causou polêmica. O carroceiro Olegário Castro, de 68 anos, foi chicoteado em via pública por uma mulher inconformada com a forma de como o animal estava sendo tratado. E o Brasil começou a se preparar para o Censo Demográfico de 2020. Mais do que responder a pergunta quantos somos, o Censo quer saber quem somos. E incluiu pela primeira vez no questionário a identificação étnico quilombola, que deve corrigir as distorções dos dados atuais. A Fundação Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura, certificou em maio 31 comunidades remanescentes de quilombolas no Maranhão. Mas o número é ainda muito pouco se levar em consideração que no país... Com a lista de material escolar da filha nas mãos, Bianca faz pesquisas desde dezembro. Além de detectar alta nos preços, reclama ainda da inclusão de alguns itens de uso coletivo na lista. Tem escolas que pedem papel higiênico, acho que isso é um absurdo, é um uso de material coletivo, acho que não tem necessidade de pedir isso. Raimundo optou por comprar os materiais escolares aos poucos para não pesar no orçamento de final de ano. Mas mesmo assim, a alta nos preços pesou no bolso. Cada um quer dar um preço, quer dizer, o preço está muito alto realmente. De acordo com o PROCON, as escolas deverão divulgar a lista de material escolar durante o período de matrículas. E a lista deverá vir acompanhada do plano pedagógico elaborado pela instituição. Por meio de portaria editada em junho do ano passado, o PROCON orienta os consumidores a ficar atentos aos materiais exigidos, principalmente os de uso coletivo. Itens como copos descartáveis, papel higiênico, álcool, papel colorido, massa de modelar, pregador, canudo, algodão e cola especial não podem constar na lista, considerando que são materiais de uso coletivo e já estão inclusos no custo da mensalidade cobrada pela escola. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com